3M é muito curiosa porque ela é quase uma confederação de empresas dentro dela, tem mais ou menos 21 unidades de negócio e a gente é muito mais B2B do que a parte de consumo que a maior parte das pessoas conhecem, só que toda a área que você tiver de negócios ela tem como obrigação, missão, imperativo, atingir o resultado que a gente precisa todo trimestre, todo ano, mas pensar paralelamente no futuro, investigando as tendências, entendendo o comportamento, para onde está indo a tendência daquela demanda, daquele comportamento de consumo. Então lá dentro é um olho no resultado de hoje, mas na construção do futuro com projetos de inovação. É apaixonante trabalhar com inovação, numa empresa que valoriza a cultura de inovação, que tem como principal ingrediente a valorização das pessoas, tornar todo mundo empreendedor, aprendendo continuamente e colaborando para impactar a sociedade.